Dicas da semana, vamos lá! A primeira semana de outubro é pra emprego, gente. Ai, sabe? Você vai dizer, ai, Márcia, eu não vou conseguir. Você vai conseguir água de chuva. Será? Ou de chuva de cachoeira. Com uma erva chamada quaresmeira, vai ter que ferver. Ferve, abafa 15 minutos, pescoço pra baixo, dia, sexta-feira. Cor branca. Números da sorte, 10, 44, 39, 24, 54 e 13. Comida que vai te trazer sorte, arroz doce. Beijo!